Eu queria que você falasse um pouquinho do jogo, e não como resultado, mas como o Corinthians atuou hoje, fazendo uma ideia de quarta passada para quarta que vem. O que esses dois jogos, do que aconteceu e do que pode acontecer, tem a ver com o jogo de hoje? O jogo de hoje, eu tirei o Bidu, o Bidu teve um desconforto no adutor, que já tinha uma lesão antiga, teve uma fibrosis ali, mas estava tranquilo para jogar, mas eu optei porque uma lesão agora de adutor, cinco, seis semanas, aí você perde o jogador, não sei quantos jogos, então, eu tive que deixar ele fora. E mantive os três zagueiros, o Renato também ficou fora, o Renato entrou no jogo passado, porque só tinha mais um jogo para passar para a fase seguinte ou não. No Campeonato Brasileiro, nós tínhamos bastante jogos, então tinha que pensar no Renato, já pensamos no guarda-feira e evitar também que uma sobrecarga pudesse dar uma lesão, trazer uma lesão para ele. Tudo isso tem que pensar, né? Então assim, eu acho que o jogo foi um jogo ruim, as duas equipes sairiam gol de pênalti para nós, ou falta para nós, ou falta para eles, como aconteceu o pênalti para eles, aí saiu na vantagem. Depois acharam o segundo gol ali na hora que eu fiz as trocas, mas eu acho que agora contra o Del Valle, né? Nós temos um dia para descansar, vou dar uma fala para eles ficarem um pouco com a família, final de semana, né? Porque está ficando muito tempo concentrado. E projetar o jogo seguinte como um jogo importante da Libertadores, né? Eu procurei manter a equipe para dar mais sequência, para dar conhecimento, mantive os três zagueiros porque é uma coisa que aconteceu boa, para dar segurança, né? Para poder liberar alguns jogadores no jogo. Bom, eu sabia que hoje, a gente tem muito, muito tempo de janela, né? Eu sabia que hoje nós teríamos uma queda. É normal. Você vem de porrada, de porrada, aí você consegue dar uma crescita e faz um grande jogo, a gente consegue uma vaga que ninguém acreditava, eu emocionava lá em cima e depois dá uma... Então, eu sabia que era isso e eu tentei administrar, tentei jogar o pessoal para cima, né? Para se motivar bem para os jogos, entraram motivados, mas a parte... Nem a parte física, a parte mental, né? Da necessidade de buscar o resultado contra o Atlético, ela prevaleceu, né? Então, tive um desgaste mental muito forte, né? Concentração absoluta. Então, é normal que hoje eu estivesse numa queda, mas, infelizmente, eu perdendo o seu contra nós e aí eu acho que foi a decisão ali. Não tem culpado. O hábito não faz parte. Hoje em dia, qualquer coisa que abre a mão, é para mim. Então, não tem que dizer que é o hábito para outro país. Não, não tem culpado. Boa noite, Luiz Marco Rodrigues, da Rádio Corregão. O Corinthians teve 62% de posto de bola depois de algumas partidas, né, que jogou de uma forma mais reativa. Você tem uma análise da dificuldade do Corinthians em finalizar e criar oportunidades que foram só duas finalizações no gol? Cara, assim, legal, né? Essa coisa de proativo, reativo, é muito difícil porque vocês querem analisar como proativo que o time vai ganhar o jogo. Aí tem provado o contrário. Você fica com 32%, 35% e vai lá e faz dois gols e ganha o jogo, né? Então, essa coisa de proativo, reativo, cara, até porque eu entendo essa coisa de futebol, né? Futebol é vertical. Você tem uma baliza aqui e outra aqui. Eu nunca vi baliza do lado aqui. A bola tem que ir pra lá, tem que ir pra cá, tem que ir pra lá e tem pra cá. Não. Ela tem que ir pra lá, tem que ir pra cá, mas tem hora que você tem que ser vertical, cara. Então, essa coisa é muito proativo, reativo. Vai ganhar, vai dizer que vai. Quantas vezes, né? Eu lembro de uma passagem entre essa relação de proativo, reativo, né? Com o Barcelona e o Bayern de Munique, né? Uma final de Champions. em que o Barcelona tem o time que ficava com posse de bola, 70, 72, 75%. Perdeu de quatro. Vertical. O Bayern foi vertical, 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 fez quatro gols. Então, as pessoas se atém muito a essa coisa de proativo, reativo e esquece que nós temos uma baliza lá e eu trocar. Então, tem que fazer o gol, sabe? Se verticalizar e poder fazer gol, entendeu? Então, eu acho que o jogo era pra caminhar, do jeito que caminhou, tanto o América como nós. O América também foi um time fisicamente melhor e mais disposto que a gente. Não, até porque, vamos dizer, nós ficamos mais com a bola. Mas o América se fechou bem e jogou nos nossos erros. E conseguiu uma bola parada, cara. A bola parada num jogo desse, que é difícil a coisa funcionar desse novo jogo. Ximburgo, boa noite. Central do Timão aqui, Alexandre Gimenez. Lúcio, queria que você falasse, por favor, do ambiente criado pela torcida corintiana, né? A maioria esmagadora aqui na Arena Independência. Porque, apesar desse ambiente favorável, o Corinthians ainda não tá conseguindo fazer bons jogos fora de casa. Com exceção do jogo de Maracanã, o Corinthians jogou muito bem. Cara, a gente vai ter que quebrar isso, rapaz. Nós estamos quebrando uma porção de arestas, né? Barreiras e algumas coisas que vinham, né? Nós estamos quebrando. Ah, a defesa era ruim. A gente não passava pra tomar gol. Aí, de repente, conquistamos grandes vitórias. Quer dizer, então nós estamos quebrando barreira, cara. Você acha que a gente vai ficar até o final do campeonato sem ganhar fora de casa? Não. Vai acontecer. A única coisa que eu tenho que analisar é o seguinte. O Campeonato Brasileiro é um campeonato perigoso. Porque são 12 grandes equipes, equipes centenárias que estão no campeonato. Aí já desceram, já subiram e estão aí, né? Então, a gente tem que começar a somar pontos pra sair daquela ponta de desconforto ali, pra poder objetivar pra cima, pra poder ter gordura pra queimar. Tá certo? Então, por isso que eu mantive a equipe hoje. Com praticamente 80% dos jogadores, só o Renato. Por quê? Eu preciso de ganhar, cara. Eu preciso de fazer ponto. Então, eu sacrifiquei os jogadores que vieram de um jogo terrível, duro. Decisão de campeonato, com uma equipe dura, difícil. E eles tiveram a parte mental muito, sabe, direcionada nesse jogo. Porque eles se concentraram demais pra essa partida contra o Atlético. Então, eu sabia que ia ser desta forma. Então, eu mantive porque eu preciso de ganhar, cara. Aí vai uma bola parada e faz. Então, cara, nós estamos no caminho certo, né? Mas nós temos que tomar algumas coisas que fazem parte da... Não podemos ficar toda aquela zona ali. Aí pede e já fica aqui na... Não, tem que dar uma gordura pra cima e, de repente, você começa a olhar pra cima, cara. Se nós gássemos hoje, a pergunta seria assim, pô, nós já estamos olhando pra Libertadores. Então, cara, tudo isso faz parte. Só não me assusto com isso e mais respeito, mas não me assusto, porque a gente sabe que o pessoal tá querendo, né? Eu vou falar como é que foi hoje. Só pra ter uma... O Renato que jogou, iniciando o jogo contra o Atlético, não foi mesmo o Renato que já entrou mesmo no jogo hoje. Então, cara, a gente sabe dessas coisas que podem acontecer. Mas eu tinha que usar tudo que nós temos pra poder tentar ganhar o jogo. Boa noite, Alexandre Durbo. Prazer falar contigo. Dentro disso, aproveitando a tua experiência no futebol, é vasta, era pequeno se já treinava futebol. É o seguinte, na quarta-feira o poder foi muito cobrado, justamente por conta disso ter poupado alguns jogadores contra o Corinthians, e a torcida protestou e tal. E nesse confronto contra os mineiros, você levou a melhor na quarta-feira e hoje levou a pior. O que você acha que foi a característica positiva que o América teve hoje pra conseguir essa vitória? Por favor. Cara, eu não quero entrar no médio do Cudeu, o que ele fez, o que não fez, cara. Cada um sabe do elenco que tem, como é que faz o seu trabalho. Eu não quero aqui ficar analisando o trabalho dos outros, tá? O América, eu perdi pro América, como eu perdi pro Atlético na mês passada, né? E agora nós ganhamos. É futebol, cara. O América jogou bem fechado. Fez com que, acho que nós cometemos uma situação meio desconfortável, que nós deixamos só o Fábio, né? Mas só devia avançar o Fábio um pouquinho mais. E nossos dois jogadores de qualidade de meio campo e volantes deveriam não vir pegar a bola dos zagueiros. Se deixar os zagueiros jogarem, nós temos mais jogos no campo do adversário. Então eles vieram muito pegar a bola. Então isso foi uma coisa que eu poderia falar e que poderia ter adiantado um pouquinho mais. Agora o time do América jogou fechadinho. Tentou adiantar um pouquinho a marcação na bola parada, no time de meta. E quando tentou marcar em cima, nós saímos por trás com três zagueiros, bem. Então acho que é um jogo que eu achava que ia acontecer da forma como aconteceu. Era uma penalidade máxima para nós. Uma bola espirrada para algum jogador talentoso e que saiu uma jogada. Como o Pedro fez uma jogada individual, conseguiu o pênalti, né? Então acho que, cara, não tem uma análise que não seja essa que eu estou vendo, que o jogo foi um jogo truncado e amarrado. Duas equipes tiveram um esforço muito grande para passar para a fase seguinte numa competição que não é a mesma. Então, eu coloco assim o futebol. Boa noite, professor. A gente viu o América hoje dar a bola para o Corinthians, né? Ficou bem atrás, jogando realmente no contra-ataque. Que é uma estratégia do time do América, né? De muito tempo joga dessa maneira, o Mancini joga dessa maneira. E isso criou alguma dificuldade para o Corinthians, principalmente na criação das jogadas, na armação. Essa necessidade de estar com a bola e ter que criar com ela no pé. Isso trouxe algum transtorno para o Corinthians. Uma vez que a gente viu o Corinthians ter grandes atuações recentemente, não estando com a bola, jogando justamente no contra-ataque, no espaço cedido pelo adversário, que muitas vezes ia para cima. E além desse ponto, eu queria que você comentasse essa distância agora para a zona do rebaixamento. Um ponto. Só o América está na zona ainda e está só um ponto atrás do Corinthians. Obrigado. O América jogou da maneira como ele entende que é melhor. Nós já sabemos que ele joga com três atacantes, um fixo, né? Que é o mais de área, e dois de lado com velocidade, né? E um meio encostando neles lá, né? Então a gente sabia que jogava dessa forma, né? Então não foi nenhuma surpresa. Nós tivemos mais posse de bola. Mas eu acho que o fator para nós é essa posse de bola, mas sem ser agudo, sem ser agressivo. Aquela posse de bola aqui não foi agressiva. Tanto é que eu falei que a bola girou por trás e deveria ter chegado um pouquinho mais na frente, né? Eu acho que é o momento dos dois times, né? Na competição do Campeonato Brasileiro e o momento do jogo passado, né? Trazendo o jogo passado para esse jogo aqui, houve um desgaste muito grande físico e emocional na partida. Então, normalmente, você tem um pouco mais de dificuldade para criar situações, né? Se fosse numa outra situação que tivesse semana livre, seria outro jogo. Mas como se armou bem a equipe dele, buscando o que ele tem que buscar, que é contra-ataque, ele gosta de jogar dessa forma, com velocidade do lado. E a outra pergunta foi o quê? A distância para todo o rebaixamento agora... Cara, eu falei o que eu acabei de falar, depois você pega, né? Então, você acredita. É que eu falei o seguinte, cara, que eu tenho que sair daí dessa coisa do desconforto para ter gordura para queimar. Uma vitória hoje a gente teria... O América ficava lá atrás e a gente avançava e teria gordura para queimar. Mas eu também não posso se pegar que isso é dando porrada nos jogadores e aqui, não sei o quê. Eu não tinha uma expectativa que seria mais ou menos assim hoje. Bruxa, na última coleção de imprensa, até falou que não criou esse negócio das dez partidas de pedido para a torcida e tal, mas eu queria que você projetasse as próximas dez partidas do Corinthians. Quais são as próximas barreiras que o time tem de quebrar para poder seguir na temporada? Mais dez partidas, cara? As próximas partidas. De novo vem com esse negócio, cara? Pô... Futebol é projeção de tabela, dados de tabela, né? E... Não adianta, cara. Futebol, você tem que jogar uma decisão no Campeonato Brasileiro. Cada jogo é uma decisão. É um campeonato muito longo, né? Que... Muitos jogos, né? Então, você tem que jogar... Você tem que motivar o jogador a cada jogo para jogar uma decisão. E nós temos competições paralelas, né? Aí, a gente tem que ter um pouco de calma, né? Porque as competições são paralelas, com cobrança de que tem que continuar. Que são a Libertadores, que é a Copa do Brasil. Então, a gente tem que ter muita calma. Se eu prefiro ficar nessa cor de dez partidas, meu contrato até o final do ano, eu tenho a obrigação do Corinthians fazer um Campeonato Brasileiro muito bom, fazer uma Libertadores muito boa e uma Copa do Brasil muito boa. Essa é a obrigação que nós temos aqui, quem está aqui. Se basear em dez jogos, eu acho que é uma coisa que fica só em dez jogos. Aí, depois de dez jogos, você vai falar assim, e agora luxo mais dez. Aí, você vai falar, caramba, daqui a pouco vai acabar o campeonato. Dez mais dez mais dez, trinta mais oito, trinta e oito, que é a maior competição.